Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Você é minha filha. A revelação muda tudo. O Damião, você sabe que eu o amo com toda a minha alma. Diga que eu estou disposto a conceder a sua mão. Mas o destino. O que você está fazendo aqui, Florentia? Prega uma peça. Te imploro que você me ajude a falar com o Damião. Eita, Elisa. Não, Damião. Sou eu, Elisa. Hoje, 6h15 da tarde. Abismo de Paixão. Eita, Elisa.